Oi gente, meu nome é Francielle, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu resolvi fazer essa maquiagem aqui com vocês de alguns recebidos de maquiagem que eu adorei. Vários produtinhos, recebi aqui vários produtinhos de maquiagem e quis testar com vocês, contar tudo em primeira mão. O que eu achei desses produtos? Então fiz essa make, então vamos lá acompanhar o passo a passo. Gente, então resolvi fazer uma make com vocês com alguns recebidos de maquiagem que eu recebi aqui. Veio uma caixinha cheia de coisas, vai dar pra fazer uma maquiagem completa e eu vou mostrar todos os produtos pra vocês. E tudinho, bem certinho, fazer essa make e vou contando tudo pra vocês o que eu tô achando dos produtos. Então os produtos que eu recebi é da Amaca Paris. Eu tô muito feliz por testar essa marca, eu ainda não conhecia. E eu recebi então aí vários produtinhos deles, deram bastante coisa pra testar e eu quero contar tudinho pra vocês as minhas experiências. E também gente, eu vou deixar o link aqui, que tem um link pra vocês encontrar todos os produtos. E a Amaca tem muito mais coisa como perfumes, produtos capilares, muita coisa legal. Então vai ficar o link aqui na descrição e também a gente tem um desconto exclusivo pra vocês. Então acesse o link, é ver todos os produtos e se quiser, compra aí seus produtos pra testar também da Amaca Paris. E tem descontos exclusivos pra vocês. Então gente, minha pele já está preparada, normal, com os cuidados que eu sempre faço. Então vamos testar aqui primeiro a base, então líquida, que vem nessa embaladinha aqui, bem minimalista, mas eu achei bem bonita. Preto com dourado. E a minha cor é Snow. Minha cor é Snow. E vamos testar então o que que essa base faz. Então é uma base líquida que minimiza poros. Então aqui, essa é a única promessa dela na caixinha. Então ela é uma base que já promete minimizar aí os poros, então isso é bem legal. Então eu não passei primer pra gente ver esse efeito dela. Eu vou aplicar com o pincel, tá? O pincel Kabuki, pra gente ver como ela se comporta. Ó, a embalagem dela, eu esqueci de mostrar, mas é uma embalagem assim, bem tradicional, de bisnaguinha, que é bem fácil de aplicar. Tem o dosador aqui, que você consegue tirar bem fácil, então é uma embalagem bem legal desse produto. E eu gosto de dar o acabamento com a esponjinha, sempre, em todas as bases que eu uso. Terminei, então gente, a aplicação da base. Eu achei que ela ficou um pouco amareladinha pra mim, mas esse é o tom mais claro. Então ele é bem mais amarelado, mas ainda dá pra usar. Eu gostei, eu não achei ela tão líquida, mas eu achei que ela super sequinha. Ela secou super rápido, ficou super sequinha e ficou assim bem bonita na pele. Eu gostei do modo que ela ficou na pele. Os poros estão bem bonitos mesmo, bem contraídos. Então, eu acho que ela aí tá cumprindo bem o que ela prometeu. Então, a princípio eu já gostei bastante da base. Agora vamos para o corretivo, que também vem assim, numa embalagem peta com dourado. E aí ele vem nessa embalagem aqui, com aquele pincel que facilita aí bastante a aplicação dos corretivos, né? E a minha tom, o meu tom é o Sand. Então, eu vou passar, eu percebi que ele é bem amareladinho também. O corretivo ele apenas fala que é um corretivo líquido que vai cobrir imperfeições. Então, eu gostei do acabamento dele, é como da base, bem sequinho. A princípio eu também gostei, achei que a cor é um pouco também mais amarelada. Mas, a princípio tá tudo ok. Então, vamos seguir para o pó compacto, então, que vem nessa caixinha. E o pó compacto, gente, é um dos que eu mais fiquei ansiosa por usar. Porque ele é um pó compacto com FPS 50. E é muito legal, gente, para a gente retocar a proteção solar com pó, com FPS, é super legal, super bacana e super prático. Então, quando eu vi esse pó, eu já fiquei super, super feliz. Vou mostrar a embalagem dele. Também bem minimalista, mas bem bonita. A minha cor é o claro. Então, o pó eu já amei, né, gente, por ter esse fator de proteção, que é muito importante, eu adoro. Quando a maquiagem tem, assim, algo que vai também ajudar na pele, esse tem fator de proteção. Então, eu amo. E agora é a hora do contorno. E o contorno veio, que é um contorno compacto também. Deixa eu abrir aqui ele. E ele é assim. A cor dele é o Tropical Marrom. E ele é bem grande, então ele tem um contorno bem grande. Vai dar para usar muito, muito, muito tempo. E a cor é bem bonita também, né, para um contorno ficar lindo. É um tom lindo, eu amei esse tom. Nossa, ficou super bonito esse tom. Dá um bronzeado lindo, lindo na pele. E eu amei, gente, o contorno também é muito lindo. A cor dele ficou bem bacana. Achei que ficou bem legal mesmo. Um bronzeado, um marronzinho muito bonito. E agora, então, a hora do blush, que a gente ama. Eu sou apaixonada por blush. E ele vem assim. E olha, gente, esse tom desse blush lindo. A cor dele é o Glow. Tem essa cor linda. E ainda ele tem certos brilhinhos. Não sei se vai dar para ver. Mas é bem sutil. Acho que vai ficar lindo, lindo, lindo. A cintilância dele é bem leve. Então, quem não gosta, não vai ter muito problema. Porque é bem leve. Mas eu amei esse tom. Super pigmentado, super lindo. E agora, vamos para o iluminador. Mas o iluminador, infelizmente, não veio. E eu já tinha visto muita gente elogiando os iluminadores da marca. Então, eu fiquei um pouco triste. Mas, então, eu vou usar o iluminador aqui. O meu mesmo, que eu já tenho. E agora, para os olhos. Então, vamos para a sombra. Veio um quarteto de sombras, assim. Bem bonito. Bem bonito. Então, eu vou tentar usar aqui algumas cores. Vamos ver como vai ficar. Primeiramente, eu vou usar esse tomzinho aqui, mais marronzinho. No côncavo, para a gente fazer uma transição. Bem pigmentado também as sombras. Super, aliás. E vou pegar esse aqui, mais laranjinha. Estou aqui, mais laranjinha. E agora, então, eu vou usar essa lapiseira aqui, a prova d'água. Uma lapiseira retrátil. Eu vou usar ela como se fosse um delineador. Eu vou tentar usar ela como se fosse um delineador mesmo. Então, para ver se vai dar certo aqui. Entre os cílios superiores. Agora, eu vou vir esfumando esse... Esse delineado aqui. E agora, vamos para o rímel. Ele vem também nessa embalagem aqui. E agora, vamos para o rímel. E, ó, essa embalagem preta também, bem bonita. Bem minimalista, mas bem bonita. É bem grande esse rímel, gente. E vamos ver o aplicador. O aplicador deles é daquele que eu já gosto, que é um aplicador bem pequeno. Facilita bem para pegar todos os cílios. E fica bem bacana. Então, vamos lá. E eu achei, gente, que esse batom super combinou com a make, né? Porque a make ficou com o olho mais preto. Então, acho que ficou super bacana. Eu gostei muito, gente, dessa maquiagem. Gostei muito dos produtos. A base, gente, ela é bem sequinha, bem mate. Então, para quem gosta de base mate, ela está show de bola. Ficou super bonita, mas ficou super bonita. E, realmente, ela dá uma disfarçadinha nos poros, o que é bem legal. Então, ela cumpre o que promete. E o pó, como eu falei, também gostei muito, por ele ter fator de proteção, que é bem bacana. E os outros produtos, tanto quanto sombra, blush, contorno, são todos muito pigmentados e muito bonitos. Então, você tem que tomar aquele cuidado, mas fica muito linda a maquiagem. Então, são produtos que eu gostei muito, realmente. E esse não é um vídeo de primeiras impressões, mas sigam lá no meu Instagram, para que eu vou continuar usando eles e vou mostrando por lá, então, para vocês verem um pouquinho mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. E também deixem o joinha para eu saber. Então, até o próximo vídeo. Tchau!